Olá, tá tudo bem com você que tem como signo solar, ascendente ou lunar? Alguma casa de muito potencial aí no teu mapa astral, na constelação de gêmeos? Eu sou a Isa Borsari, sou taróloga e terapeuta, e estou aqui para fazer uma leitura atemporal. Então as energias estarão entrando em vigência a partir do momento que você ouve a este vídeo, assiste. E elas valem até uns seis meses, mais ou menos. Algumas energias estão mais demoradas, como energia de justiça, energia de cura. Pode ser que demore isso. Peço neste momento ao oráculo da sabedoria, uma energia, um direcionamento para gêmeos. Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. É aquilo que eu já falei em alguns vídeos, né gêmeos? Às vezes nós construímos um lindo castelo na areia, e aí vem a onda do mar e derruba tudo. A desilusão é isso mesmo. Só se desilude quem um dia se iludiu. Será que você está vendo as coisas maquiadas? Será que você está idealizando alguém? Será que você não está vendo o perigo ali na sua frente? Então é preciso acordar, tirar o véu da ilusão, e ver as coisas como elas realmente são. Verdadeiras, reais, tá? Três energias para gêmeos vindas do tarô. Nove de ouros. Ei, gêmeos. Tudo bem que você está perto da linha de chegada, mas está precisando daquele esforço a mais, aquele gás, né? Para conseguir o último fôlego para cruzar a linha da maratona. O Pagem de Paus e a Rainha de Copas vem me dizendo que muitos geminianos estão, sabe, querendo jogar a sujeira para baixo do tapete. Tem aqui emoções reprimidas do passado, que você se nega a trabalhar, que você se nega a olhar, que você não aceita, que você está, assim, se distraindo com outras coisas para não pensar naquilo que realmente te aflige. Então aqui, olha, nós estamos no... O mês de abril é um mês para a gente praticar meditação, roponopono, sabe, para a gente estar conectado com a espiritualidade. E nesses momentos, logo depois da meditação, a gente costuma ter alguns feedbacks, alguns insights. Pare e analise o que é que você se nega a ver. O que é que você está maquiando aí, com o bondo reboco, né? Para não ver. E se precisar de ajuda, me chama para a gente fazer algumas terapias, tá? Peço permissão agora para virar a câmera para a nossa mesa real. Um minutinho e eu estou de volta. Então, gêmeos, vamos aqui na força da alfazema para trazer palavras de esperança, direcionamentos, e se preciso for, até de alertas. Mas o importante é que eu ajude, nem seja uma pessoa aqui, um geminiano, uma geminiana, que esteja precisando de uma orientação. Lâmina do urso, da foice, raposa, caixão, árvore, pássaros, criança, mulher, âncora, cruz. buquê, cavaleiro, peixes, anel, lua, montanha, torre, caminhos, estrela, navio, serpente, homem, livros, jardim, lírios, ratos, chave, trevo, cegonha, envelope, sol, chicote, cachorro, nuvens, oração, e casa. Deixa eu focalizar bem aqui, gêmeos, para vocês visualizarem as lâminas, enquanto eu tomo o meu chazinho, que eu ainda estou em recuperação daquela virose. Então, vamos lá. Vocês iniciam com a poderosa e temida lâmina do urso. Nesse aspecto que ela aparece aqui abrindo o seu jogo, ela diz que um momento sufocante, ao qual você estava passando, finish. Principalmente envolvendo relações familiares, pessoas, algo aqui está sendo cortado da sua vida. E também fala de pessoas que frequentam o seu ambiente, que são invejosas. Afaste-se delas. Porque, como eu sempre digo, a pior macumba que existe é o olho gordo. Sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Mas eu vejo que você, gêmeos, está conseguindo controlar os problemas. Você está saindo de uma fase ruim para uma fase muito especial aí na sua vida. Está sendo cortado da sua vida algum tipo de magia, de inveja, de coisas. pessoas que tentaram puxar seu tapete, sabe? Falaram mal de você. Tentaram te lesar de alguma forma, inclusive familiares, filhos. Então, eu vejo isso saindo da sua vida. Vejo aqui a questão de um passeio planejado, uma viagem que você precisa fazer para resolver papéis, documentos. e também vejo gente que já te aprontou muito querendo te procurar na falsidade, querendo fazer você cair numa armadilha emocional. Fique esperto aí, viu, gêmeos? Porque não é porque a pessoa mudou, não, ela não mudou. Ela vem para te dar um novo golpe. Então, eu vejo assim que você vai ter que fazer grandes mudanças, familiares, inclusive. renovar-se de energias e afastar algumas pessoas, por mais que te doa. Seja companheiro, companheira, filhos, até pai e mãe. Não é que a gente deixa de respeitar o pai e a mãe, te respeita e agradece porque nos deram a vida. Mas são relações tão tóxicas que não compensa manter por perto. Então, sabe, não basta em tudo aquilo que suga a sua energia, que atrasa o seu progresso. A lâmina da árvore veio na própria casa dela e quando isso acontece, diz que você vai conquistar coisas que realmente vão valer a pena, que vão enraizar, que vão ser definitivas na sua vida. Você está numa fase de realizações, está na proteção da mãe natureza, da mãe Gaia, você está muito criativo. Vai poder realizar projetos que há muito tempo você já queria ter feito, mas que essas forças familiares, essas forças negativas, não te deixavam realizar. Então, assim, você vai colher frutos daquilo que você semeou. Tome banho de chuva, tome banho de cachoeira, banho de rio, banho de mar, ande descalço. Então, se reabasteça com essa energia maravilhosa que vem do próprio planeta, da própria natureza. Eu vejo que o elemento água está muito presente, é o momento que você precisa trabalhar suas emoções, sabe? De fazer valer o seu propósito, amar a si mesmo, em primeiro lugar, para depois amar os outros, se valorizar, se priorizar, se proteger de gente fofoqueira, gente mentirosa. Eu vejo aqui muita comunicação forçada, colocando o seu nome no meio de coisas que não existem, te acusando de algo que você não fez. Então, assim, sabe? Se livrar desse tipo de pessoa é... tem muito a ver aqui com o filho, sabe? Muita maldade. Muita gente que queria estar no seu lugar e não pode. E aí, a arma do invejoso é a fofoca, é a mentira, é a calúnia, é a difamação. E eu vejo, assim, você se afastando de uma mulher. Essa mulher é doente, trapaceira, deprimida, insatisfeita com ela mesma e ela projeta essa mágoa, essa tristeza toda em cima de você, que é uma pessoa de sucesso, é um geminiano, uma geminiana que corre atrás. Tem gente aqui até que é famoso? Tem gente aqui que veio do nada e hoje tem uma vida estabilizada, então essa mulher, ela se rói. Ela tem ódio de você porque ela queria estar no seu lugar, mas ela também não fez nada por isso, só soube reclamar e ficar olhando a vida alheia, né? Então eu vejo agora, Gêmeos, você num ciclo, como eu falei lá no início, pode ser de hoje a seis meses, atingindo metas, se estabilizando, olhando pra trás e vendo o quanto você cresceu, quanto você amadureceu, como você investiu em áreas que hoje estão te dando retorno. Então eu vejo uma grande transformação aí na sua vida. e olha, digo mais, faça trabalho voluntários, ajude pessoas, quanto mais você der, mais você recebe, quanto mais você faz ser respirada em troca, mais vem pra você, o universo te ajuda. Tem muitas pessoas do meu convívio pessoal que perguntam, pra que você tem esse canal? Ele não dá nada pra você. Não dá nada? Só o que eu recebo de gratidão aí nos comentários e pessoas, né, que depois me procuram pra atendimento particular, isso já é uma grande bênção, gente, na minha vida. Quantas curas eu obtive nesses anos de canal. Curas pessoais. E isso é Deus me retribuindo pelo tempo que eu dispenso aqui nas gravações, no atendimento, no falar com as pessoas. Então, gente, não tem nada melhor do que ser abençoado receber agradecimento das pessoas. Então, você não tá perdendo o seu tempo ao ajudar alguém. Você está retribuindo ao universo as bênçãos recebidas. Não dê importância pras pessoas maldosas. O seu forte nesse momento é a conversa, é a criatividade, é expor aquilo que você sabe. E quanto mais você investir em si mesmo, mais coisas boas virão pra você. Faça o seu melhor, o melhor jeito é o seu. Porque aqui eu vejo prosperidade crescendo em todos os setores da sua vida e até uma entrada de dinheiro. Se você tinha aí alguma ação pra receber, vai receber. Se você tinha, você quer vender um imóvel, você vai conseguir. Então, de alguma forma, algo inesperado, é uma virada do destino, chega pra você. Até a tão sonhada aposentadoria. Então, sabe, tudo que tava travado por conta dos posicionamentos que as pessoas botavam na sua cabeça, por causa da inveja, do interesse, tudo isso tá sendo desfeito. pra quem aqui deseja um relacionamento, eu vejo aqui um pedido de casamento, bem sucedido, algo feliz, mas você deve se proteger e não falar pra ninguém. Porque, infelizmente, dentro da sua família tem gente que não gosta de ver você evoluindo, não quer ver você sendo amado, protegido, sabe? Quer ver gêmeos no chão, quer ver você chorar, pra depois dizer eu te falei, eu te disse. mas olha, isso não vai existir mais, tá? Já chorou que tinha que chorar, já teve muitos sonhos desfeitos, já teve muita mágoa, agora vamos lavar tudo isso, vamos deixar esse tempo de tristeza pra trás e vamos sorrir. Eu falo isso porque meu ascendente é em gêmeos e eu tô sentindo que vem uma virada muito boa. Eu vejo surpresas vindo do passado, sabe? Coisas boas que vão trazer alegria pro seu interior. eu vejo caminhos que se abrem, caminhos que estavam aí bloqueados, fechados, mas não era por sua culpa. É energia dos outros, de inveja. Então agora não, agora as coisas estão se abrindo. cuidado ao pedir opinião pra alguém que pode ser uma pessoa que vai te jogar pra baixo, dizer, não faça, não aceite. Você deve pedir opinião pra Deus, eu já falei, coloca uma cadeira na sua frente, imagine Deus ali sentado. Deus pode ser um homem, uma mulher, preto, branco, azul, amarelo. O importante é que você vai conversar com ele, vai abrir seu coração. e eu tenho certeza que a resposta virá o mais rápido possível. Você precisa se distanciar dessa família aí desunida, dessa família zoiuda, que só atrapalha a tua caminhada. Afaste-se, não tenha dó. não querem seu bem, fiquem lá. E eu vejo aqui que muitos dos seus problemas na vida veio por conta desse povo, povo enxerido e zoiudo. Alguns de nós geminianos fomos roubados veementemente por filhos, parentes, sabem, o que puderam tiraram e depois estão cuspindo aí no prato que comeram. aqui você tem tudo pra dar certo, existe aqui um homem no seu caminho que ele ainda tá indeciso, se ele faz ou não a proposta, né, de, já tá tendo alguma coisinha, mas ele tá indeciso porque as próprias pessoas da família falam mal de você. O sonho dele é casar com você, mas ele tá até com medo, porque se a própria família mete o pau em você, como é que ele, né, que te conhece assim, não tão profundamente, então é um desafio emocional, mental, então você tem que conversar muito, mostrar o seu melhor lado, acreditar que você é capaz sim de ser feliz, porque os sentimentos aqui estão se expandindo, estão crescendo, mas fique calado, calada, não conte a ninguém pra que a sua família não vá fazer fofoca ainda, atrapalhar o seu romance. É um homem maduro, um homem que vai dar certo, mas tá faltando aqui é comunicação nesse relacionamento. Existe alguém aqui, inclusive, que já é casado, graças à maturidade desse homem que vocês ainda não se separaram, porque a família mete a lenha, viu? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, sua família não é brinquedo, não, não é pra qualquer um, é muito desafio mental, muito emocional. Tem gente aqui fazendo um trabalho que não gosta, tá estressado, tá se sentindo desgastado, não consegue produzir, já deu o que tinha que dar nesse lugar. Então, assim, eu vejo talvez você recebendo não uma, mas duas propostas de emprego da concorrência. A sugestão do tarot é que você analise essas propostas com carinho, porque onde você tá, não dá pra ficar. você tem muito desentendimento com uma figura masculina no seu trabalho, é uma pessoa difícil, problemática, estressada, isso não ajuda em nada, te atrapalha demais, então, sugestão do tarot, analise essas propostas aí que chegarão, quem sabe é num desses outros lugares, inclusive uma delas é comandada por uma mulher, uma mulher mais gentil, que tem uma mente mais aberta, que te dá mais liberdade pra trabalhar, e isso pra você é muito importante, o geminiano, ele não pode ficar algemado e preso, ele precisa ter uma mente liberta, então eu vejo assim que você precisa analisar bem essas propostas e de repente é a solução pra tua vida. Vejo aqui algumas notícias chegando pra você, notícias já aguardadas, né, é, é uma conquista sua que vai trazer uma entrada de dinheiro, não sei se são papéis, se são documentos, mas é algo assim que já tem um tempo aí sendo enrolado, mas tá assim por conta de magia, de olho gordo do povo, de gente que fez magia pra te atrapalhar, pra esses papéis não saírem, pra você não receber esse dinheiro, mas tudo isso tá sendo cortado, sabe, gêmeos? e eu vejo assim que existem mentores espirituais trabalhando pra te ajudar, então quanto mais você orar, quanto mais você se proteger, mais rápido essa situação se desembaraça, porque tem alguém aqui, ó, com estabilidade financeira, precisando desse dinheiro, precisando dessa chegada, dessa ajuda, eu não sei, pode ser aqui também um auxílio doença que tá travado, que finalmente vai sair, mas são coisas que você já aguarda um tempo. Cuidado com um tipo de amor que sufoca, que é tão protetor, ou é você, ou é a pessoa, e olha, isso acaba com qualquer relacionamento, seja entre pais e filhos, seja entre companheiros, entre, sabe, entre amigos, você não precisa disso, gêmeos, você tem seu brilho próprio, as pessoas estão próximas a você, porque elas gostam de você, gostam do seu jeito, da sua alegria, então não precisa cobrar nada, sabe, não precisa querer ter posse, e nem permita que façam isso com você. Aqui a sugestão do tarô é que você procure um espaço religioso, ou tenha seu momento dentro da sua casa, eu recebi, né, da minha espiritualidade, que esse mês de abril, por ser um mês desses eclipses, as energias ficam oscilantes, pratique o Ho'oponopono, é uma forma de meditação guiada, é uma forma de você se abster dos problemas por alguns minutos do seu dia. Hoje mesmo, eu acordei bem cedo, peguei meu japa-mala, fiz meu Ho'oponopono, conversei com Deus, e aí sim comecei meu dia. E é assim que a gente deve proceder, sabe, sempre conversando com Deus, com os nossos seres espirituais que gostam da gente que estão aqui para nos ajudar nessa caminhada difícil do planeta Terra. E eu espero ter ajudado pelo menos uma pessoa, se Deus me permitir e vocês desejarem, nos veremos em breve numa próxima leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, hoje vamos falar da cura da alma. Muitas vezes trazemos uma programação de dor que se manifesta físico ou emocionalmente, não conseguimos identificar a sua causa. Mas quando se busca no inconsciente, é possível não só encontrar a causa, como também desfazer essa programação. Ou seja, através de uma lembrança, de uma situação ocorrida no passado, seja lá no ventre da mãe, seja na sua infância. E tem pessoas que me relatam uma outra vida e eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar e elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes que eu sei que não é nem nesse país. E assim a gente pode reprogramar a saúde e a qualidade de vida. Para quem são, para quem é indicado essas sessões terapêuticas? Para quem sofre de depressão, de desordens do sono, alcoolismo, dependência emocional, alergias, enxaquecas, asma, diabetes, fobias, favor noturno, incontinência urinária, agressividade, rejeição, inseguranças, tiques, compulsões em geral, alterações sexuais, complexos de inferioridade, tristeza, comodismo, alterações do humor, ciúmes e por aí afora. A cura tem que vir de dentro. Nada que venha de fora vai curar uma pessoa se interiormente ela não dá permissão. Então, quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso, se conecta com a sua essência, a cura se processa. As sessões terapêuticas, nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós através do uso de técnicas específicas. E aqui, a minha terapia é muito personalizada. E quando eu trabalho com grupos, com empresas, a gente tem um objetivo. Então, a gente conversa com as pessoas e vamos ver o que precisa ser curado, o que a empresa quer que cure em um determinado grupo de funcionários. O objetivo é levar ao autoconhecimento e a cura de padrões negativos trazidos do passado. Então, antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica, tem que haver um objetivo, como o que nos trouxe aqui agora. E para acessar as memórias que estão no inconsciente, há necessidade de se ter a pergunta chave em mente, ou seja, a intenção da prática, por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí, desligar-se dos pensamentos e penetrar no âmago do ser, no silêncio. Para isso, usa-se o relaxamento físico e mental. Vamos começar uma técnica? Gratidão, gratidão, gratidão. Meu contato é 739-985-3003. 739-985-3003. 739-985-3003. 739-985-3003.